Coloque o seu negócio na internet, criamos e hospedamos o seu site, da sua empresa, dos seus serviços Se você já tiver um site, nós podemos hospedar Os contatos é pelo e-mail marcos.conteudoanimal.com.br Ou pelo site conteúdoanimal.com.br barra sites Ou pelo whatsapp que está aparecendo aí na tela Olá pessoal, tudo certo? E aí, se inscreveu no canal? Se inscreve no canal para receber as atualizações O assunto de hoje é, eu estou lá criando meu site para minha empresa Para vender os meus produtos da loja Bom, independente do objetivo, eu quero estar na internet Eu vou escolher hospedagem Linux ou Windows Aí vem minha resposta, depende Não, pessoal, brincadeira, não depende não Hoje, eu criaria no Linux do zero Do Linux PHP WordPress É o que tem mais opções, então você pode mudar de uma empresa para outra Super fácil Virou commodity Vamos dizer assim Que é a mesma coisa, você escolhe pelo menor preço, o melhor suporte E você encaixa seu orçamento Eu comecei há 19 anos atrás Na hospedagem Windows Por que? Porque eu criei Eu trabalhava num jornal na cidade E só tinha opção Tinha HTML puro E Microsoft Access All near O pessoal reclama de hoje Que difícil fazer tal coisa Olhando para o passado Eu falo assim Que dificuldade, colegas Então, hoje Eu começaria um projeto no Linux O conteúdo animal.com.br Foi 18, 19 anos no Windows Porque o que aconteceu Foi o volume de HTML puro Para montei um O que a gente chama hoje de CMS Que é Content Management System Ou seja Um sistema Que gerencia conteúdo Pessoal meu Então, incluíu no banco de dados Aí passou do My Access para o SQL Server Depois passou por MyPHP O fato é Sempre muda Sempre está mudando Sempre estão criando coisas novas E desativando coisas Antigas Então, está sempre um movimento E esse ano de 2019 Foi Uma grande mudança E eu senti Eu falei Não tem como mais Continuar no Windows Por que? Porque Normalmente A hospedagem é mais cara Porque tem que pagar a licença Para o Windows Não é você que pode ter O seu Windows pirata em casa Não Grandes empresas Com prédios e prédios De servidores Não podem rodar o Windows Pirata Ok? E o Linux Não precisa pagar licença Não precisa pagar nada Muitas vezes é Uma coisa Mais rápida A roda Porque tem sistemas Que já foram desenvolvidos Por tudo Lindo Sabe? Aquela coisa que desenvolve Junto a esse Quando você vai lá E Igual o carro Que você pega lá Sai da construção Vai lá E Está tudo funcionando Perfeito Teve uma pessoa Que quer ir lá Trocar roda Colocar uma Mais fina Envenena o motor Não sei o que E as vezes Não dão certo Então Hoje 2019 Linux E PHP São Irmãozinhos São casadinhos Sai da concessionária Super top Redondinho Envenenado É uma beleza Ah, mas é Como é que vai ser Minha mudança Do Windows Para o Linux Eu já tenho Todas as Linhas de comodos De ASP Que é Active Server Page Que é A Linguagem Casadinha Do Windows O que aconteceu? Eu estou mudando Mais Por causa Dos meus Clientes E por causa De que A hospedagem Do Windows Está cada vez Mais escassa Está difícil Achar Hospedagem Indecente De Windows O PHP Está dominando O mercado E Um cliente Falou assim Ah, eu nunca Tinha pensado Em hospedar Sites De clientes E eu lá Buscando Banners Ou alguma coisa Para desenvolver Desenvolver O financeiro Do conteúdo Animal.com.br Que é o nosso Portal sobre animais Um cliente Chegou Ah, legal Eu não quero anunciar No seu site não Mas eu achei Seu site muito legal Eu queria colocar A minha empresa No Na internet E aí Eu vi lá Quanto custava O site Manutenção Fui dar uma olhada No mercado Nunca tinha Cogitado Essa Coisa A gente está falando De 2000 2001 No máximo Era uma IPCA Aí eu falei Ah, vou te cobrar X Ah, legal É o valor Da minha aula Não vou te pagar Não Você quer aprender A montar cavalo E aí Começou a minha Grande paixão Por cavalo Isso aí A gente conta No outro vídeo E Aí eu desenvolvi Aí Uns dois Três anos Sempre Ele mandava Os arquivos Para autorizar Os textos E eu ia atualizando E tal Aí eu descobri O WordPress Que é PHP E o Windows Roda também PHP Então Você fica Não teve problema Só que Chegou Eu tenho Tantos clientes Que começou A rodar Muito lento PHP Então Eu fui Obrigado Por que Que eu Comecei No Windows Porque Eu trabalhava Num jornal Em Campinas E a única opção Que tinha Era Windows Aí eles Davam Espaço Assim Para os Pessoal Montar Sites Então o pessoal Monta Sites Sobre Música Sobre Teatro E eu Pensei Sobre A Imagem Estimação Que eu Tinha Ganho A Babi Uma Beagle E não Achava Naquela Época 99 98 Eu Não Achava Material Na Internet Acende Eu Vou Criar Então Então O site Começou Como Windows E o Banco De Dados Era Microsoft Access Que Coisa Não É o Tempo Pass Coisas Melhores Eu Vejo O Pessoal Reclamando Que O Wordpress É Rui Que O Drupal É Rui Eu Quero Colocar Essas Pessoas Lá Em 1900 E Bolinha Que Eu Cribo Cada Uma Das Páginas Manualmente É São Velhos Tempos Que A gente Não Quer Não Quer Voltar Não Então Foi Crescendo A parte Se quiser Hospedar Seu Site Conteudo Animal .com .br Sites S I T E S Tem lá Os Preços Valores As Opções Pro Default E O Que Acontece Tá Muito Difícil Achar Windows Num Preço Decente Servidor Windows Então Partindo Pro PHP Aproveitando Que Eu Transformei Aqui Essas Aqui São As Linguagens Que Funcionam Ajax Asp Esses Três Primeiros São Windows C Sharp Também É Windows Então Todos Os X Aqui Então Todo mundo Cus Mas Esse Aqui É Melhor Não O Linux É Melhor Mesmo Tendo X Porque São Linguagens Proprietárias Então Começam Com Microsoft O SharePoint Também Comorna Com Microsoft E Tem Essa Coisa Maravilhosa Que É PHP Uma Revolução E O Linux É Gratuito Né E O PHP É Tudo Casadinho Tudo Feito Sob Medido Ou Windows Roda PHP Mas Aquela Coisa Tem Que Colocar Sabe Aquela Tomada Com Com Plug Que Num Caso Que Você Tem Que Colocar Sempre Uma Pecinha No Meio Não PHP O Linux É Encaixe Mega Perfeito Então Ah Aqui tem A comparação Drupal Jumla Magento Moodle Wordpress Todos Rodem Você Dá Um Login Sim Para o Seu Cliente Ele Pode Ir Lá Alterar Colocar Foto Nossa Tem uns Clientes Que Faz Cada Coisa Que Eu Falo Às Vezes Até Perguntou Como Você Fez Aquilo Para Eu Aprender Então Vamos Mudar Para Já Mudamos Né Nessa É Já Mudamos Do Do Windows Fazer Aí É Dificuldade Para Para Começar A Trocar Do Wasp Para PHP Então Os Dizendeiros Da Computação E Companhia Os Nerds De Plantão O Que Acontece O Mais Importante É O Algoritmo Algoritmo Do Google Algoritmo Do Instagram Do Facebook Do Pinterest Do Twitter Não Pessoal Não Isso é Um Outro Conceito De Algoritmo Algoritmo É Aquela Você Começar A Fazer Funções Então Você Coloca Lá E Pega Dois Dados E Somam Então Tem Uma Linguagem Programação Que Faz Isso No PHP No Asp São Diferentes Como É Que Eu Pego Uma Variável Coloco Um Valor Por Exemplo Coloco Raça Aí Coloco Por Exemplo Beagle Aí Eu Vou Lá E Imprimo Na Tela É Função De Print Tá Isso Aqui É Tudo Print Alguma Coisa Então Tem Como Você Já Tem Um Site Desenvolvido Em Asp Você Vai Lá No Tio Google E Fala Tio Como É Que Eu Faço Rewrite Em PHP Vai Te Dar Mensagem Ah Como É Que Eu Faço Como É Que Eu Conecto No Banco Dados Tem A Connection String Em Asp PHP Python Sei Lá Numa Linguagem Que Ainda Não Foi Desenvolvida Vai Ter Também Então Você Vai Fazer Migração Vai Dar Trabalho Vai Mas Muito Menor Do Que Você Começar Um Uma Linguagem Então Você Montar Os Algoritmos Do Seu Site Ou Coisa Mais Maravilhosa Usar Wordpress Que Já Tem Tudo Feito Bonitinho Funciona Se Precisa De Alguma Coisa Diferente Provavelmente Vai Ter Um Plugin Se Não Tiver Um Plugin Você Pode Desenvolver O Seu Plugin Alterar Então Conclusão Por causa Do Mercado Por causa Do Valor Do Windows O Linux Está Dominando O Mercado Portanto A Minha Opção Para 2019 É O Linux Fechou Então Concluindo O Vídeo O Windows É Top Mas Ficou Caro O Linux É Ok Mas Na Questão De Que Pode Acontecer Muito Em Breve De Eu Simplesmente A Empresa Que Estou Hospitado Hoje Falou Desculpa Não Vai Fazer Mais Windows E Eu Simplesmente Ser Jogado Ao Mar Não Consegui Nenhum Servidor Windows A Não Ser VPN Que Eu Vou Lá E Posso Instalar O Que Pegar Um Computador Para Minha Que A Não É Financeiramente Necessário Dedicated Alguma Coisa Assim Então Vamos Para PHP Deixe Seus Comentários Sugestões E A Vamos Conversando Nos Comentários E Agora A Vinheta Fui Chegamos ao Fim De Mais Um Vídeo Do Conteudo Animal .com.br Se Você Gostou Se Inscreva No Canal Aqui Esquerda Ou Visite Nosso Portal Sobre Demais A Direita Vão Ter Link Para Dois Vídeos Um Que O Youtube Acha Que Vocês Vão Mostrar Outro Último Vídeo Que Eu Postei No Canal E Um Link Para Se Inscrever Comentários Deixem Aqui Embaixo E Até O Próximo Vídeo Fui